Salve, amigos flamenguistas! Notícia bombástica do dia. Reportagem do jornalista Diogo Dantas do O Globo. O Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. O jornalista Mauro César Pereira comentou, nesta quarta-feira, sobre a matéria publicada pelo O Globo. Acho muito difícil que a renovação aconteça nas condições que ele pediu, pois nada justifica. Isso seria uma loucura. Como ele está sendo fritado? Ninguém está fritando o Gabriel, ele está se fritando sozinho. Não é fritura nenhuma. Todo jogo ele entra. Se ele fosse fritado, o Tite faria assim, Gabriel fica no banco. Não entra nesse jogo ou entra apenas por três minutos. Agora vou tentar Bruno Henrique de centroavante para tirar um pouco o Pedro. Ou vamos buscar alguém da base. Aí sim é fritura. Ele entra todo jogo. Nada justifica ele ser titular e sair o Pedro, ou sair outro jogador para ele jogar junto com o Pedro. Ele não está se impondo para ganhar posição. Nem o Bruno Henrique. O Cebolinha está jogando mais do que ele. Tem que entrar em campo e jogar bem. Sempre foi assim no futebol, disse Mauro César durante o programa Bate Pronto, na Jovem Pan. E aí amigos? Concorda com Mauro? Aquele abraço amigos. Aquele abraço. Aquele abraço.